Música Protecionistas adotados em 2008, houve uma redução de apenas 20%. A OMC não conseguiu reverter esse quadro, o que vai mudar a partir de agora? A OMC está tentando reverter esse quadro, né? A própria existência dela, das disciplinas que a OMC tem, que estão em vigor e que podem levar até a solução de controvérsia, se for o caso, são uma parte importante desse processo. Mas muito vai depender também da economia mundial, de como ela vai evoluir no futuro imediato. A luta continua com relação a isso. Você é protecionista muito? Aumentou? Aumentou o nível de protecionismo em todas as regiões geográficas desde 2008. Até o final do ano passado estava em ascensão. No final do ano passado começou a declinar, está declinando lentamente e declinou pouco. A nossa expectativa é de que nós possamos acelerar esse processo de declínio do protecionismo. Embaixador, a estratégia é discutir a retomada de Doha em partes, não como um todo? É discutir até Bali uma parte da rodada, que é o que nós estamos tentando fazer, portanto é um resultado que será finalizado em dezembro e depois de dezembro, aí sim dá uma olhada em todo o pacote da rodada Doha. É uma empreitada enorme e que nós temos que ir com paciência, mas com determinação. Embaixador, vou repetir um pouquinho aquela pergunta. No cenário mundial, o que significa ter um brasileiro à frente de uma organização como a OMC? Acho que, do ponto de vista de OMC, a expectativa é de que tenha uma pessoa, não é o Brasil, mas é uma pessoa que seja capaz de facilitar o consenso, de fazer com que a organização volte a negociar. Do ponto de vista do Brasil, especificamente, é um reconhecimento de que o Brasil é um ator importante no cenário internacional, é um ator importante em todos os foros de governança global e que é um país capaz de oferecer quadros profissionais capazes de liderar organizações de primeira ponta, como é o caso da OMC. Obrigada. Obrigado. Obrigado a todos. Você acompanhou ao vivo a entrevista do diplomata brasileiro Roberto Azevedo, eleito diretor-geral da Organização Mundial do Comércio. Ele deve assumir o cargo em setembro para o período de quatro anos. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto